MEC dia feliz, um gesto que transforma Cada Big Mac vendido, uma esperança que renova Bem que cura, amor que transforma No MEC dia feliz, nossa força é enorme Para o Matagão, vamos contribuir Cada Big Mac ajuda a construir No hospital Matagão, há uma missão Transplantes de medula, trazendo cura e união Com seu apoio, podemos avançar Oferecendo tratamento, fazendo sonhos se realizar Bem que cura, amor que transforma No MEC dia feliz, nossa força é enorme Para o Matagão, vamos contribuir Cada Big Mac ajuda a construir